Começamos essa transmissão com as principais informações do BBB, gente, 24, Davi recebe emocionante informação externa e toma difícil decisão na reta final do jogo, em pleno momento, né, gente, que ele tá enfrentando um paredão, ele ainda não sabe que é um paredão fácil pra ele, né, porque as enquetes estão mostrando uma grande rejeição, uma rejeição para o Bin Laden, tá até preocupado o Davi, mas ao receber essa informação, ao ir ao confessionário do reality show, o Davi decide aí mudar todo o jogo, inclusive tem passado boa parte do dia, da tarde também, conversando ali com seus aliados, pra entender como essa informação que ele acabou recebendo pode fazer mudar, né, muitas questões do próprio jogo nessa reta final, em especial, né, quem é que vai fazer aí essa reta final com ele, quem vão ser aí as três pessoas que devem disputar com ele a final, E isso tudo, gente, já adiando pra vocês, tem sido uma tarefa muito difícil para o Davi, porque pode acabar excluindo uma pessoa que até então, ele jurava, né, que ia seguir até a reta final, mas por conta das consequências dos jogos, né, da forma como tudo tá chegando, O Davi, ele tá muito mexido em fazer ou não essa reviravolta no jogo, e inclusive por isso, tá conversando ali com os aliados, o Matheus, a Bia, né, a própria Alane, pra entender se vale a pena ou não vir, né, com essa bomba, E revelar essa bomba pra casa inteira. A gente, claro, vai trazer pra você também como é que estão as enquetes, né, desse paredão envolvendo o Davi e também o Bin Laden. Vamos também trazer pra você uma polêmica, gente, envolvendo o humorista Leandro Hasson, que fez um vídeo muito polêmico, através das suas redes sociais, atacando o Davi e também a sua torcida. Não é a primeira vez que ele faz isso, só que agora, né, tá gerando todo o embate, toda uma repercussão, a forma, né, como o Leandro Hasson tá trazendo essa crítica, né, essas falas contra o Davi. A gente vai repercutir também pra você um instante, né, em que a Fernanda participou de uma gravação hoje, a gente tinha falado que era no Braz em São Paulo, infelizmente temos a informação errada. Me corrigiram, isso aí foi no centro de Niterói, segundo as informações dadas pelo programa A Tarde É Sua, da Sônia Abrão. Foi gravado aqui no Rio de Janeiro, a Fernanda aí sendo carregada com uma cama. E claro, gente, toda a expectativa e tristeza, né, do Buda, que tem passado um dia muito ali, é, triste, chateado, pelo fato da Petel ter ido embora, né, do jogo, deixou ele aí no programa. Era que a parte se pôde algumas entrevistas e ele, né, o Buda, o líder da semana, percebeu que, ao entrar no quarto do líder, não tava lá, né, gente, a foto da então esposa dele, a Camila. Na sua opinião, quem é que tem que ser o eliminado do BBB? O Davi ou o Bin Laden? Comenta aí. Essas e outras notícias após o seu like, claro, e após a nossa vinheta. Roda aí! Olá, aqui é Fernando Borges, esse é o TV News Noir. Não esqueça de se inscrever aqui no canal pra fazer isso, gente, rápido e fácil. Basta você clicar no botão preto da inscrição, dê o seu like, dê o seu joinha, perca só alguns segundinhos, é rápido, é fácil, faz toda a diferença pra gente realizar o nosso trabalho. Na nossa enquete, a pergunta que tá no ar é quem deve ser o eliminado do BBB? Por enquanto, saindo o Bin Laden com 79%, temos aqui a Sandra, a Francisca, a Maria, a Margareth e a Lidiana participando aqui da nossa transmissão. Obrigado sempre! Quer que vai embora o Bin Laden? Não esqueça de dar o seu like, gente, que nas últimas horas, né, o reality show Big Brother Brasil tem acontecido, né, muitos momentos aí, de grande repercussão. Em especial, né, na atuação do Davi nesse jogo, ele tem estado muito mexido nesse paredão, gente, o Davi, claro, ele não sabia até então, né, de como é que tá aí a questão dele aqui fora. Passou boa parte do dia conversando ali com seu aliado de jogo, né, o Matheus, sobre a força que o Bin Laden poderia ter, gente, aqui fora. Ele alega, né, que o fato do Bin Laden ter muitos seguidores poderia ser difícil, né, para o Davi continuar, né, o jogo continuar a fazer ali as suas estratégias. Ele lembrou, inclusive, que no ano passado, a Amanda, né, acabou vencendo o reality show e ela tinha, acabou terminando o programa com 3 milhões de seguidores, né. O Matheus tentava dizer, né, que seguidores não era tudo, né, que o Davi, ele precisava também focar em outras questões, né, focar em outros resultados para seguir, né, adiante em suas estratégias, em suas formas, né, de ir em frente em relação a esse programa, em relação ao reality show. Mas o Davi ficou muito preocupado, né, com esse momento, né, que tá enfrentando o Bin Laden, até porque a gente lembra ele, né, e o Bin Laden chegaram, né, se estranharem, chegarem a ter aquela briga ali no programa. Se o Davi esboçou alguma preocupação, imagina então, né, gente, o Bin Laden que sabe, né, nessa altura do campeonato que a situação para ele está realmente muito complicada, né, muito difícil. Ele passou boa parte do dia, né, gente, agarrado lá à Giovana, dando abraços, dando beijos ali na Giovana, mesmo após ter terminado ali o relacionamento com a Pezinho ao longo do reality show. Tentou ali ter um aconchego, né, com a participante do programa, tentou aí, né, trocar carícias com ela. Num momento até bacana, num momento até bonito, né, gente, entre eles, apesar de que o público tá querendo ver já o Bin Laden fora desse programa tem um bom tempo. E isso tudo tá se refletindo nas enquetes. Vou mostrar pra vocês já, de cara, gente, algumas enquetes desse momento envolvendo o Bin Laden e o próprio Davi. Pra quem achava que o Bin Laden ia sair com 100%, não vai ser bem assim, não. Tem gente tentando até elevar a rejeição do Davi, mas também não tá conseguindo. Ele normalmente não sai dos 20% ali de rejeição parecido, né, com o que teve ali as suas aliadas unidas, né, a Lani e a Bia no último paredão. Olha só como é que tá a enquete do site do UOL, tá aí. Quando a pergunta é quem deve ser o eliminado do BBB, temos aqui o MC Bin Laden saindo com 75,87% dos votos e o Davi com 24,13% dos votos. Nas outras enquetes, né, a rejeição do Bin Laden também é grande e mostra, né, que nesse instante não há grande risco, né, para que o Davi venha, quem sabe, né, a ser eliminado ou venha aí sofrer algum tipo de prejuízo nessa reta final do jogo. Olha só como é que tá o votalhado, por exemplo. Bin Laden saindo com 72,89% dos votos e o Davi tem 27,11% dos votos para deixar o programa. Situação, né, confortável para o Davi, mas é aquilo que eu disse, ele ainda não sabe disso. Mas o Davi, por ter tantos fãs, né, tá conseguindo tantos votos, também, querendo ou não, atrai, né, inimizagens e pessoas que estão utilizando as redes sociais para atacarem o Davi. O que tem surpreendido, gente, foi um famoso, um humorista, né, conhecido aí das redes sociais, já fez vários filmes e decidiu, gente, atacar o Davi e a sua torcida. A gente tá falando do Leandro Hasson. Ele acabou protagonizando uma grande polêmica em mais um vídeo que foi divulgado na internet e que nesse vídeo ele faz ataques ao Davi. Vamos ouvi-lo. Tá dando um resultado maravilhoso. Ai, tô achando que eu vou ser capa de alguma revista, gente, não sei. Vou fazer alguma novela com a Anne, com a Bia. Ai, será, gente, que eu vou ter essa oportunidade, gente? Cara, sei lá, vou pegar um copo e falar assim, copo, Brasil do Brasil. Tô fazendo aula de alongamento porque eu quero botar minha perna aqui em cima. Não sei se vou conseguir, mas tô tentando, tá? E... Tô fazendo psiu pra todo mundo na rua. Tô fazendo uns treinamentos aqui pra conseguir algumas coisas. Você tinha que ter dado super certo. E eu tô realmente precisando dessa força, galera. Várias coisas depois eu tô sentindo no universo. Várias coisas depois vão acontecer pra mim. Ou eu vou dançar balé, ou vou fazer uma novela com a Bia e com a Anne. Mas não vou torcer pro Davi. É isso, né? A forma como o Leandro Rassun atacou tanto o Davi como todo mundo que faz ali parque do grupo do Davi. Não é a primeira vez que ele faz esse tipo de comentário e esse tipo de ataque, né? O Davi tem sido até comum ao longo desse reality show. E claro, né, gente? O povo foi lá nas redes sociais pra atacar o Leandro Rassun. Chamando ele de desnecessário e tentando, né, claro, aparecer. Tá tentando ganhar like aí em cima da fama do rapaz. Da fama do baiano, né? Que tem crescido aí em todo o Brasil. Como o grande favorito, né, gente? A receber esse prêmio. A levar o prêmio pra casa. Além dessa polêmica, gente, que aconteceu aí com o Leandro Rassun. Hoje foi um dia que aqui fora a Fernanda tá aí aproveitando esse momento aí pós-BBB. E foi lá no centro de Niterói pra gravar o quadro com o Defante, né? Aquele repórter humorista do programa do Luciano Huck. Ela foi carregada nessa cama aí. E levada aí por várias pessoas, né? Podendo ter um encontro pela primeira vez, né? Com o público que tava ali atacando, no geral, a Fernanda, né? Ela saiu com 57% de rejeição. Não foi tanta rejeição assim, se a gente for comparar, né? Com os outros. E aí ela tentou levar numa boa. Tá aproveitando a questão. Inclusive, chega, né, a informação de que a Fernanda vai gravar uma novela. Ela deve tá aí na novela Tudo em Família com a Rafa Kellerman, né? Vai gravar as cenas sendo ela mesma. Então a Globo decidiu dar, de repente, aí várias oportunidades pra Fernanda em relação a essa saída dela do reality show. Porém, a saída da Fernanda e também da Pitel do jogo tá mexendo muito, né, gente, com o programa. O Bin Laden e o Buda conversaram o dia inteiro sobre o jogo. E o Buda chegou a falar inúmeras vezes ao longo do dia que não tava dando mais pra ele que continuar no reality show. Estava virando uma tarefa cada vez mais complicada que continuar no BBB. Tava virando uma tarefa cada vez mais difícil. Em determinados momentos, né, o Lucas chegou a dar a entender que poderia ir embora, né, do programa. Porque, realmente, pra ele tava muito complicado. Conversando com sua aliada de jogo, a Giovanna, ele pediu pra que, se ela pegar o próximo líder, com a saída do Bin Laden, pra que ela o indique ao paredão. E também disse que fará o mesmo contra a Giovanna, pra que, né, o Davi, ele vote ali, né, entre as fadas, né, que eles votem entre si. E que possam ter, né, algum prejuízo justamente por conta desse voto entre si. Ou seja, podem vir, né, a criar algum tipo de inimizagem. É isso, pelo menos, o que quer o Buda. O Buda também não sabe, né, gente, mas a Pitel tem feito ali, né, várias entrevistas. Desde que ela saiu, né, desse momento em que tava ali com ele no confinamento. Participou do programa Rede BBB, ainda na madrugada. E também do programa da Ana Maria Braga. Chocou muito, gente, o fato da Pitel tentar tirar a culpa dela mesma em relação a esse caso aí envolvendo o Buda. Tudo bem que ela não era ali, não devia nada a Camila, mas era uma questão de respeito, né, gente. Então, ela participou de várias entrevistas. Na primeira que foi pro Rede BBB, esse foi o momento, né, em que a Pitel via que... E os momentos, né, entre ela e o Buda ao longo do reality show, momentos que, vamos combinar, gente, momentos de vergonha, né, momentos polêmicos. Ela tava passando lá mó carão, né, não precisava passar por essa vergonha toda, mas tava se colocando, né, na cena pra passar por tudo isso. Ela mesma, né, se colocava diante desse cenário, né, a Pitel. E a Pitel disse que, no geral, ela acreditava que o Lucas, segundo ela, era uma boa pessoa, que era uma pessoa bacana, que queria sim ter contato com ele aqui fora. E que esperava, segundo a Pitel, que as pessoas não atacassem tanto assim, né, o Buda aqui fora por conta do comportamento dele dentro do reality show. Mas é aquilo, repito, ela tentou, a todo tempo, tirar a responsabilidade dela pelas cenas que aconteceram, como aqueles carinhos, né, que ocorreram no quarto Gnomos, quando, né, o Buda tava sentindo, digamos assim, falta da esposa, né. É um comportamento muito complicado esse da Pitel e foi um comportamento que, repito, foi causando uma grande revolta entre quem tava, né, assistindo ao reality show. Nesse momento, você tá chegando com a gente, não esqueça de dar o que, Fernando? O seu like. É rápido e fácil e faz a diferença pra gente realizar o nosso trabalho. Aqui com a gente, a Raimunda, a Amara, a Sara, todo mundo participando da nossa transmissão, obrigado sempre. Gente, hoje o Davi, ele descobriu uma informação externa que acaba provocando uma grande alteração nesse jogo. E pode fazer com que o Davi tome uma das atitudes mais difíceis, né, até agora, dele, né, ao longo desse reality show. O Davi, né, ele tenta agir com o jogo, né, tentando fazer estratégias, tentando ali achar a melhor forma possível pra jogar, mas também muitas vezes tenta agir com o coração. Ao longo da tarde, gente, o Davi, ele passou o boa parque do tempo conversando com o grupo Fadas. Se juntou aí a Alane, Bia e Matheus. A gente lembra, né, que na semana passada, mais ou menos, o Davi, ele teve ali um arranca-rabo com o Matheus, dizendo que o Matheus foi desrespeitoso, mas da semana passada pra cá, eles voltaram, né, a se reaproximarem. E essa reaproximação tem sido fundamental pra que o Davi consiga agilizar um pouco mais, né, as dinâmicas do jogo. Em especial porque a essa altura do campeonato, eles já perceberam, né, que o programa tá indo numa velocidade cada vez mais rápida, e que é o momento deles começarem até a pensar votarem entre si. Nesse momento aí, gente, em que o Davi conversava com as fadas, ele questionava ali pra elas se ele estava no pós-delas. Inclusive, houve um momento em que ele pergunta ali pra Alane o seguinte, E aí, Alane, eu sou o seu top 4 ou sou o seu top 5? E a Alane, muito sincera, manda um não sei, né? Se ela disse que não sei, é porque ele não é. A Beatriz também diz que não sabe, e dizia que estava ainda analisando, né, o rumo que o jogo estava tomando. É aquilo, né, gente, o povo fala mal, né, da Isabelle bastante, dizendo que ela não joga com ele, mas também ali as meninas quando são questionadas, né, sobre a final, quem é que tá no seu pódio, quem é que vai tá com você até a final, quem é que tá fazendo parte, né, desse contexto. Quando também elas são, de alguma maneira, questionadas, elas também ficam sem respostas, ou então dão essas respostas que eu diria que são, né, atravessadas. A essa altura do campeonato, não saber nem que, se ele vai ser o top 4 ou top 5 dela, fica muito complicado. Então, nesse caso aí, a Alane deu a entender que até a Isabelle poderia estar na frente do Davi nesse instante do jogo. Lembrando que elas, né, a Beatriz e a Alane passaram, né, a se aproximarem do Davi, já mais do meio pra reta final do jogo, ao perceberem, né, gente, que o Davi tava voltando de inúmeros paredões. Ah, as fadas, então, comentaram sobre o momento em que elas vão ter que votar entre si, vamos ouvir. A gente aqui vai, vai todo mundo passar pelo paredão. Ah, não, assim, eu já estou pensando em, tipo, o que que eu não acho? Eu não acho cinco, quem iria primeiro, entendeu? Entendeu? Não, eu sei que eu vou, porque, gente, eu, no caso, tô em... Tá entendendo? Eu sei que eu vou passar pelo paredão. Então, depois também a gente vai o líder, porque vai ter o líder, entendeu? Só que ele também não sabe, né, velho? Depende do lado, tipo assim, vamos supor, se a Alane pega o líder, ninguém pode tocar, né, ó, se eu pego o líder, ninguém pode tocar, ah, se eu pego o líder, ninguém pode botar, né, assim, Aí vai ter que se resolver entre o Alane, o Matheus e a Alane. Quem vota em quem? Porque você vai estar com você, tu vai botar alguém direto. Aí, tipo assim, você vai escolher quem que você vai votar direto. O Matheus você não vai colocar, nem a Isabele. Fica entre eu e a Alane. Mas eu sou seu pódio, aí você vai colocar, você colocaria a Alane, um exemplo. E aí, tá, já, e a Alane já tá emparedada. Eu, o que eu não acharia assim legal, tipo, e eu e a Alane, ou e você e a Isabele? Ou seja, né, elas deram a entender que se o Davi não for o líder, né, ou seja, ele não poderia ser votado, elas deram a ele até entender que podem votar nele. E ele ficou muito mexido, porque naquele momento em que eles estavam conversando, gente, o Davi, ele meio que queria fazer, digamos assim, a caveira da Isabele, porque aquela altura do campeonato, a Isabele passou boa parte do dia conversando, né, com a Giovana. Inclusive, quando eles estão conversando ali no fundo, você vai ver aí, olha só, a Giovana e a própria Isabele, a própria Cunha, tendo essa conversa. E isso, né, quando ele vê a Cunha tendo essas conversas com a Giovana, o Davi, né, ele se mostra muito mexido, não gostando, né, do comportamento que a Isabele tava tomando. E ele já tava até ali falando com elas, né, olha só, vamos perceber aí que rumo vai dar à Isabele, se isso vai fazer a gente mudar o jogo com ela, e etc, se vale a pena, né, a gente mudar a forma de reagir com ela, se isso, né, a forma como ela tá fazendo essa dinâmica do reality show, se a gente tá curtindo ou não, se isso vai ser benéfico ou não, é para o jogo. E aí a própria Bia, Alane e também Isabele chegaram a ter uma conversa, né, sobre os próximos passos do jogo e a possibilidade de votarem entre si. E assim como elas disseram para o Davi, falaram mesmo para a Isabele, que ainda não tinham certeza de quem seria a primeira opção delas. Só deixaram claro que não votariam no Matheus nesse primeiro momento. Então elas ficaram muito divididas se votariam no Davi ou na Isabele quando houver, né, a necessidade de existir esse paredão. Mas como traz, né, o nosso título, gente, hoje aconteceu um evento inesperado ao longo do reality show quando o Davi, ele acaba, gente, recebendo uma informação externa da casa. Num instante, né, logo após ele acordar, né, logo após o Davi acordar, ele recebe essa informação externa. Fica, inclusive, muito emocionado quando, né, recebe essa informação. Ninguém esperava que uma informação como essa chegasse a essa altura do jogo. Tá chegando com a gente, não esqueça o seu like, o seu joinha, faz toda a diferença para a gente realizar o nosso trabalho. É importante sempre você dar o seu like. Obrigado, em especial, a quem tá no nosso chat, como a Ilsemar, o Luiz Armando, a Ana Maria e todo mundo participando. Olha só, mais de 1.600 pessoas já votaram na nossa enquete. Eu lembro sempre que, além de votar na enquete, por gentileza, clique no like só assim. O YouTube entende que você tá com a gente. Obrigadão sempre. E aí, gente, o Davi, ele fica muito mexido, né, com essa informação. Como tudo isso acontece? Logo cedo, né, ele foi participar, né, do chamado Raio-X, né, todas as manhãs eles participam desse momento ali, né, para fazerem ali, conversarem com o público, terem, né, essa dinâmica com as pessoas que estão aqui fora da casa, né, e torcendo por eles. Enquanto, né, estava ali fazendo o seu Raio-X, o Davi, num primeiro momento, recebeu uma pergunta da produção. E essa pergunta da produção mexeu com o jogo. E depois ele vai de novo no confessionário. Então vamos, então, a primeira, o primeiro momento em que, de certa maneira, ele acaba recebendo uma informação externa, que acaba fazendo mudanças no jogo e justifica, inclusive, né, ele ter ficado aí boa parte do dia conversando com a Alane, conversando com o Bia. E na dúvida, né, se vai colocar a cabeça da Cunhã, sua então aliada, a Prêmio. Lembrando que ele falou que ia até a reta final com ela, que ela seria a última pessoa a ser colocada no fogo com ele, por ele, mas, né, que ela, ao mesmo tempo, segundo o Davi, não tem, né, demonstrado a mesma amizade que ele tem com ela, com ele, né. Então, é um momento em que o Davi, ele fica também muito mexido sobre a relação com a Cunhã. Gente, o Davi, mais cedo, né, na hora que ele foi fazer o Raio-X, a Globo fez algumas perguntas, né, no momento em que os participantes foram ao Raio-X. Não foi só para o Davi, não, foi para todo mundo. E aí perguntaram para eles, né, que estavam participando daquele momento do Raio-X, o que que ainda faltava, né, acontecer nesse BBB. Se fosse para acontecer alguma coisa, o que é que eles queriam, né, que acontecesse, né, como eles estavam avaliando essa reta final, né, do programa, esse momento em que o programa vai chegando ao fim e vai chegando ali para dar apenas um deles, né, o prêmio da vitória. O prêmio, né, de provavelmente mais de 3 milhões de reais. E o Davi falou lá no Raio-X o óbvio, né, que está faltando ele ser o campeão. E ao sair, né, do Raio-X, ele fala isso ali na frente do próprio Buda e também da Giovana, que estavam ainda aguardando para fazer o Raio-X. E eles não gostam muito. É esse momento aí, inclusive, o Davi, ele sai do Raio-X, falando, né, o que está faltando é eu ser o campeão. O que está faltando é eu ser o campeão. E deixa ali, né, a Giovana e até o Lucas, né, muito, né, muito mexidos com essa informação, né, eles inclusive chegam a criticar o Davi. Dizem que o Davi tenta fazer de tudo, o programa todo, né, em cima dele, que o Davi tenta chamar o programa para ele, que nem sempre as coisas deveriam ser, né, serem dessa forma, né, a crítica que eles acabam fazendo de certa forma ao Davi nesse momento em que ele fala tudo isso. Então a Giovana e também, né, o Lucas, eles começam a ficarem, né, possessos, né, com esse momento, com essa informação e com esse jeitão aí do Davi de ser, né, ele conquistou aí aos poucos o Brasil. Há quem acha ele soberbo, há quem acha ele humilde, há quem acha ele chato. As opiniões, né, vão ser as mais variadas possíveis até porque ele aparece muito. Mas todas as pessoas têm que concordar, né, que ele é o grande protagonista. Então essa informação que a deixa todo mundo ali, né, em especial os ainda remanescentes gnomos preocupados, né, e também teristônios. Afinal, por que que foram perguntar, né, isso para o Davi? Lembrando que todos eles chegaram a ser perguntados, né, sobre quem, o que que faltava para acabar, né, o que que faltava para eles verem, né, perceberem que o programa realmente estava chegando à reta final e que esse momento estava sendo muito legal. Está chegando aqui com a gente? Não esqueça o seu like, o seu joinha. O chat, ele abre dessa forma para você. Olha só, gente, o que que eu vou ensinar para você? É importante sempre você dar o like aqui com a gente no ao vivo. Para fazer isso é só fechar o xizinho do nosso chat aqui do lado, fechou ele, e clica aqui no like, o botão de gostei. Vou ensinar de novo, fecha aqui o xizinho do chat e clica no like, faz toda a diferença, tá, para a gente estar realizando o nosso trabalho. Então, minha gratidão sempre a você que colabora, que dá o seu like, que faz parte das nossas transmissões. Obrigado sempre. Porém, esse não foi o único instante, né, em que o Davi, ele acaba, né, recebendo uma informação externa. Houve um segundo momento que, sem querer, ele acabou recebendo uma informação também externa, e ainda mais importante, indicando, gente, que o Davi é o grande favorito, né, dessa edição. Ele é essa altura do campeonato, deve já imaginar, né, que pelo menos ou ele, ou um do grupo dele, né, das fadas, talvez a Beatriz, seja aí, né, o favorito. Com certeza eles já imaginam, né, até pelos resultados dos paredões, mas sempre fica, né, aquela dúvida de como o público está avaliando, de como é que vão ser, né, as sequências do jogo, como as coisas, né, de fato irão acontecer. Essa dúvida, né, sempre fica, e fica também a expectativa, né, até a reta final, para saber como é que o público vai votar, né, como é que as pessoas vão, né, seguir os passos do jogo adiante. Afinal, né, o jogo, ele vai chegando a essa reta final, e é importante sempre, também, a avaliação do público. E esse segundo momento em que há essa informação externa, foi no instante, né, em que o Davi e também o Matheus, eles estavam, gente, na academia da casa, fazendo exercícios. Nesse instante, era o momento, né, em que o Davi, ele se mostrava muito preocupado com as questões, né, não só do jogo, mas também ali avaliando como a questão, né, de crescimento, de seguidores e de fama poderia ser fundamental para alterar, né, o jogo, para ver, né, quem ia ser o grande favorito. E nesse instante, né, o Davi, que tinha se mostrado até um pouco, digamos assim, otimista com os resultados do jogo, falado ali, né, que só faltava ele saber se iria ou não ser campeão, aí ele baixou um pouco a bola, né, e falou, ah, não sei, né, tô com o Bin Laden, ele é muito famoso, ele tem muitos fãs em relação aqui fora no jogo, né, muitas pessoas o seguem, né, através das redes sociais, acho que o paredão com ele vai ser difícil, né, já mostrava ali, né, o Davi, enquanto conversava com o seu aliado, o Matheus, né, nessa academia. E aí ele falava, né, eu só queria saber realmente se as pessoas estão gostando de mim, se as pessoas estão gostando, né, das atitudes que eu tô fazendo, se eu conquistei, né, alguém lá fora, e o Davi até cita, né, que entrou no programa com um pouco mais de 100 seguidores, e até agora, né, ele não tinha a menor noção, né, do que tava acontecendo. E aí tem um dragão, gente, que fica aí, né, nessa academia. Tem um dragão que, às vezes, ele mexe a cabeça quando tá aí na academia. E o Davi conversava ali com o Matheus, olhando pra esse dragão, né, olhando ali pra toda a academia, se questionando, né, se perguntando até que ponto, né, o jogo dele tava bom, até que ponto as atitudes dele estavam ou não corretas. E ele até brincou, ô dragão, se eu tiver bem lá fora, mexe a cabeça, dragão, mexe a cabeça, dragão. E enquanto, né, o Davi, ele falava isso, né, com o Matheus, pouco tempo depois, esse dragão, né, que ele tem a capacidade, realmente, de mexer a cabeça, mas poucas foram, às vezes, né, que isso ocorreu, ele espera ali alguns segundos da pergunta, né, do Davi, e aí o dragão, ele, é, mexe a cabeça, né, indicando ao Davi que, realmente, né, as chances dele, nesse momento, em relação ao reality show, estavam grandes, e que ele, realmente, estava agradando o público. Claro, né, gente, foi uma forma, entre aspas, assim, discreta de se comunicar, né, com o Davi, em especial, né, nessa reta final do jogo, muita coisa acontecendo. Como você viu, né, o Davi, ele já tava muito mexido por estar nessa Berlinda, então, quando ele consegue ter alguma comunicação que seja, ainda que só por esse boneco, né, o boneco é do dragão, ali, do BBB, ele já fica ali, né, de certa forma, muito emocionado. E, na sequência, muito emocionado, ele tem uma atitude muito bonita em relação ao programa e repete uma fala que o Davi, ele já tinha usado nessa semana em meio ao reality show. O Davi, ele fala o seguinte, gente, que, assim que ele sair do programa, vencendo ou não, ele quer fazer uma coisa, e que coisa seria essa, gente? De acordo com o Davi, a coisa que ele mais quer, nesse instante, nesse momento, é poder agradecer a toda a família dele, em primeiro lugar, a Deus, né, e depois a família dele, que estão aguentando essa barra aqui fora, então, ele já sabe, né, porque teve aquela questão da ação judicial, que ele teve que assinar dentro do confessionário, então, ele imagina que a família, talvez, chega sofrendo muito aqui fora, né, por conta desse protagonismo dele. E, depois, o Davi, ele começa a dizer que queria agradecer a própria, né, Rede Globo, a direção e ao Boninho, por terem, né, dado essa oportunidade pra ele. O Davi, ele já tinha falado isso essa semana, né, que a coisa que ele mais quer é sair do programa pra dar um abraço, né, do Boninho, lembrando, gente, que faltam menos de 200 likes pra gente chegar aqui à marca de mil joinhas. Importante sempre você colaborar, você dar o seu joinha, importante sempre a sua colaboração, gostando ou não do Davi, gostando ou não do Bin Laden, dê aí o seu like, falta pouco pra gente bater a nossa meta. E aí, ele fala, né, que quer apenas isso, né, tem um momento ali pra abraçar, pra agradecer ao Boninho, né, ao Dourado, pela chance, né, que ambos deram na vida dele. Ele até chega a falar, né, pro Matheus, Matheus, você não sabe, né, da onde eu vim essa oportunidade de estar aqui, né, num programa de televisão, ganhando não só dinheiro, mas também podendo mostrar, né, o que eu sou, a minha vida, a vida do baiano, é uma coisa surreal. Eu jamais imaginei que realmente eu fosse conseguir. E eu estar aqui, pra mim, isso aqui é um grande sonho. Por isso, né, dizia o Davi para o Matheus, né, muitas pessoas acham que eu sou soberbo, que eu sou chato, que eu sou jogador, mas pra mim isso aqui é o maior trabalho da minha vida. Eu vim aqui porque acharam que eu tinha que jogar, fui escolhido pra isso. Então, todo momento que eu tô aqui, eu tento respeitar os meus fãs, o público, o Boninho, o Dourado, pra jogar, pra ter interações, né, de jogo aqui dentro e pra levar, né, as coisas do programa à frente, né, dizia o Davi, enquanto conversava, né, ali com o Matheus, indicando, né, que essas questões que foram acontecendo no jogo, pra ele, né, o porquê dele ser assim, né, do porquê dele ser tão incisivo e atrás realmente das pessoas que falam dele, é por conta disso, né, que ele sabe que essa é a grande oportunidade da vida dele. Ele sabe, né, que graças ao Big Brother ele vai poder ser um médico, que é o grande sonho, né, do Davi. Graças ao Big Brother ele vai poder ganhar dinheiro, né, pra mudar não só a vida dele, mas também a vida, né, da família toda. Então, é uma informação externa emocionante, né, gente. Claro, sempre há quem concorde, quem não concorde, né, fala que o Davi recebe muita informação. Eu quero saber a sua opinião, enquanto, claro, você dá o seu like pra dar o joinha, faça e rápido, é só fechar o xizinho do chat aqui e clicar no like aqui do lado. Vou ensinar mais uma vez, fecha o xizinho do chat e clica no like aqui do lado, perca só cinco segundinhos pra ajudar a gente a fazer o nosso trabalho. Na nossa enquete a gente tem a Fátima dizendo fora bem, o José Aldo também participando, a Simone, força da Ví, estou orando por você e por sua vitória, né. Muitas pessoas mandando, né, mensagens de fé e de esperança, né, em especial nessa reta final do jogo, que às vezes a pessoa fica um pouco mais cansada, né, mais ali duvidando de que a vitória vai chegar, mas a vitória do Davi está chegando aí aos poucos, com certeza, né, o que tudo indicam as enquetes, né, e deve realmente ser o grande, né, vencedor do reality show. Vamos ver mais mensagem enquanto você dá o seu like, olha só, no nosso chat. Temos também a Miracy, desculpa, a Fátima fora bem, a Jeanne fora bem, a Sueli, meu sonho é conhecer o Davi pessoalmente, menino de ouro, ele é o meu campeão. E a gente tem também a Graciele Silva, dizendo que a Isabelle está chorando porque o Davi está obrigando ela a se posicionar. Já disse a minha opinião, né, Isabelle, ela já passou de todos os pontos. Esse é um programa de jogo mesmo, tudo bem, né, até determinado momento, ficar na dúvida, quando tem muitas opções para votar. Mas agora, gente, a água já bateu na bunda, né, a água já bateu na bunda e tem que fazer realmente uma escolha. Então, quando a Isabelle, ela não tem posicionamento nenhum, ela está se autoprejudicando. A gente lembra que a Isabelle tem 3,3 milhões de seguidores há quase dois meses que ela não cresce mais porque o público está revoltado justamente, né, com as atitudes da Isabelle. Se você está chegando com a gente, não esqueça de dar o seu like. Obrigado sempre. Lenir, fora Bim, a Lua, quando Buda e a Giovanna estiverem saindo ainda, vamos ter que votar mais só para restar as fadas. Mas aí também vai ter um momento, né, para escolher quem eliminar. Eu acho que essa altura do campeonato, pela postura da Isabelle, é muito provável que ela seja a primeira a ser eliminada das fadas. E depois, talvez, a Alane, né, por não ter tantos fãs assim, né, dos fadas, acho que vai sair primeiro a Isabelle. Claro que depende de quem vai ser líder, imunidade, etc. Mas pelo jogo, acho que vai ser ela rodar. Mas eu quero saber a sua opinião. Comenta aí. Eu encontro você na próxima conexão. E aí